Os Estados Unidos, e dentro da França, e dentro da França, que estarão na Europa, Tchilu, da Romênia, Tchilu, da Romênia, e na França, da Polônia, e na França, na França, que estarão 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 na França, e na França, que estarão na França, que estarão na França, e na França, que estarão na França, que estarão na França, que estarão na França, e na França, que estarão na França, que estarão na França, que estarão na França, e na França, que estarão na França, que estarão na França, que estarão na França, Aêlo Mendes! Campeonato? Para ação da Panela. Ação! 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 Obrigado. 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 E aí, como está aqui? 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 O que é isso? Alguém! 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 Por favor! Alguém! Alguém! Aplausos